Quando falamos sobre investimentos, uma das coisas que mais atraem o investidor é o dividendo. E uma das formas de a gente medir isso é pelo dividend yield. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse indicador? O dividend yield é um indicador muito utilizado para ações e fundos imobiliários, ou seja, para ativos de renda variável. Basicamente, ele é a relação entre o rendimento pago e o preço daquele ativo. Então assim, o dividendo não é a única forma de ter rentabilidade. Ele é um dividendo pago pela empresa ou pelo fundo, mas você também pode ter variação do preço do ativo. Então, além do dividendo, você pode ter rentabilidade no ativo quando tiver uma variação do preço dele. Mas o que são esses dividendos e de onde eles vêm? Basicamente, é uma distribuição de lucro que a empresa vai fazer. Então, quando você compra uma ação, você se torna um sócio dessa empresa. E por isso, você passa a ter direito a receber também uma parcela ali do lucro. E aí, isso é feito por meio dos dividendos ou do juros sobre capital próprio. E para fazer o cálculo do dividend yield, a gente vai dividir o valor pago, o valor dos proventos pagos, pelo preço daquela ação. Por exemplo, se a ação custa R$10 e a empresa pagou R$1 por ação de provento, o dividend yield dessa empresa vai ser de 10%. Tá, mas 10% é bom ou é ruim? Não tem como a gente saber olhando só para o número em si. A gente precisa fazer comparações. Então, se você olhar para outras empresas do mesmo setor que estão pagando muito mais, talvez essa empresa não esteja com um dividendo muito bom. Assim como se ela estiver pagando muito mais do que outras empresas, significa que ela está pagando bons dividendos. Pode comparar também com empresas que são famosas por serem boas pagadoras. Você pode comparar também com o CDI. Então, se você tem ali o CDI de 15%, uma empresa pagando 10% talvez não seja tão atrativa. Então, o número sozinho não diz nada. Você precisa utilizá-lo como um comparativo. Mas um ponto importante, esse não deve ser o único indicador analisado antes de comprar uma ação. Ela pode até estar pagando bons dividendos, mas não significa que a empresa está crescendo e que ela tenha boas perspectivas. Então, antes de mais nada, entenda se esse investimento está alinhado com o seu perfil e olhe para vários outros cenários e outros contextos antes de decidir qual ativo você vai comprar. Legenda Adriana Zanotto